Oi boa tarde o pessoal hoje eu vou adubar minhas melancias tá com 20 dias então tá na hora de gente colocar o adubo nela e o adubo é a cinza aqui ó a cinza casca do ovo maçadinha esse aqui é o esteco de galinha é muito bom viu pessoal essa adubo é bom é mãe a senhora deu uma pisada nele né para ficar fininho é tem uma macetada nele aí ó para não ficar aqueles torramzão né a gente tem que socar eu queria um pilão um socar assim no pilão e o mal Pois é aí eu vou adubar ela tá com 20 dias hoje e você que tá chegando agora se inscreva ativa o sininho faça comentário para fortalecer o canal senhora lê todos todos os comentários e respondo bom então vamos lá pessoal vamos a primeira cinza eu peguei com a mão pessoal ó pega com a mão esse negócio que aqui que aqui não gosto não é cinza eu vou colocar em todos primeira cinza o trem aqui é organizado né é é longe do pé viu pessoal tá no e na raiz tem que deixar que você vai dar uma força em mãe tá fora ixi é ótimo e fortalece e aí e eu tô falando que ela tá bonita vai ficar mais ainda e e e aí e ela tomate né e os tomate também e foi plantado junto mesmo que ele todo mês e foi tem que molhar isso ali não esqueci aqui eu esqueci de molhar e cinza não é muita não é forte e pronto tá igual a bola aqui mais um aqui manhã ah tô estressando isso aqui tá pegando pouco sol né tá pegar sombra da área não importa não tomar não e agora vamos na casa do ovo que tanto a hora põe um pouco ela é forte né é esse copinho tá ruim pegar um pouquinho 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 é muito forte e agora vai a gente vai molhando ela vai descendo tá terra né vai né vai se eu já na tomate ó e aí e aí os adubos tem que ter a quantidade né certo não vai retrapalhar é E aí aós que se colocar muito faz é estragar não pode né tô chique a ela né é e aí e aí você vai ver lá Acho que tu tá ajudando A senhora aprendeu Prantar com a tua vovô, né, mãe? Meu pai, meu pai Nossa, meu pai plantava essas coisas Tudo, aprendi com meu pai Devo isso Meu pai, nossa, o maior Orgulho disso aí Meu pai Meu pai, minha mãe Me ensinou coisa boa demais, né, pessoal? Me deu um exemplo Muito bom pra mim, meus irmãos Minha família Minha família é toda trabalhadoria Todo mundo Graças a Deus É exemplo, né? Vamos lá? Esse aqui é o esteco galinho, ó Ficou só o pozinho Só o pozinho Ficou melhor, né? Ficou bem melhor Ele dilui mais, né? Mais rápido, né? É Aí a planta puxa aí Não, se ele ficar aqui As caroção Põe aqui um pouco É? Tem meus dois aí, né? É É bom Tô lá, longe um do outro Mas eu acho bom Isso é Coisa Fazia junto Meu paizinho Minha mãezinha, né? Trabalhava assim Minha mãezinha Eu não tenho mais ele não, pessoal É de eles Mas quanto mais dia passa Mais tempo passa Mais a gente sente falta Quem tiver sua mãe Sua mãe, seu pai Dá valor nela Dá muito valor Que é depois que perde Porque eu fui muito boa com eles Mas eu acho que eu ainda falhei Eu queria fazer mais e mais, sabe? Mais Então Ai, mas é Depois que a gente perde É muito Dá valor No meio também Vou, pô Esse aqui ficou longe É bom, né? É bom Aí, agora vamos pro tomate Custa nada a gente fazer esse serviço aqui, ó Rapidinho a gente faz Não pode desprezar elas, ó Só que tá muito quente Tá ressecando muito Quantos dias? Pra fazer outra adubação? Ah, uns Uns 20 dias, né? Uns 20 dias É, uns 20 dias Ou pode fazer outra Pode Ela tá maior Pode até Aumentar a dose Do esterto, né? De galinha A casca do ovo pode ir aumentando muito Muito forte Engraçado, né, pessoal? Quem tem osteoporose Ou quem não tem pra prevenir A casca do ovo é boa Principalmente se for da Angola Esse, Marcela Põe a secar-se no forninho Marcela faz aquele pozinho Põe na comida, assim, no cantinho Come É muito bom fortalecer o ovo Tem muito calça É Eu tenho um dom que Deus me deu Até as galinhas Eu não sou curadeira Não, pessoal É um dom que Deus me deu Eu sei remédio Assim A senhora acredita no remédio caseiro Acredito Ainda mais depois que um médico Falou pra mim De remédio caseiro Acredito muito mais Aqui, ó Isso aqui é tomate Ele vai entrando, né? Vou dar uma olhadinha Agora vamos dar uma olhadinha Vai já Mulher acendo Tá na hora mesmo, né? Tá Aí, ó Tranquilo, agradece Nossa Acho que é bom demais Cuidar assim, ó Alegre Alegre, né? Não tem que fazer as coisas alegres Não é com raiva, não É, não É A gente põe isso tão de lado Pensa que é pouco, né? Mas não é, né? Por isso que eu penso assim, pessoal Se um dia eu for pra chácara Eu vou ter que arrumar alguém Pra me ajudar Porque aí vai ser muita coisa Eu sozinha não vou dar conta Eu vou ficar só com os mais maneiros O mais pesado tem que ser alguém Mas vou ser muito boa Pra quem estiver cuidando das minhas coisas Trabalhar com prazer Porque não pode trabalhar A gente não pode cuidar das plantas com raiva, não? Tem melancia aí É, agora é o tomate Tem que arrumar o peixadinho Vou ver com o meu filho Que dia que ele vai poder me ajudar Pra ele cavar pra mim Porque aqui tá muito seco Ah, ele tá forte, novo, né? Vou ir pra trabalhar Me ajudar aqui, né? Ver que dia que ele pode Pra ele fazer Pra mim fazer o Giralzinho pra Amarrar os tomates Pra que elas for crescendo, né? Aí vai amarrando Fazer bem feitinho Mãos pau Aqui tá mole Tem que chegar Um beijo no coração No coração de cada um Tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau